Bom, se você tá de saco cheio dos jogos tipo E, a gente também tá É mentira, alguns deles Mas se você até agora tem esse pequeno preconceito dos jogos indies, meu amigo Eu acho melhor você virar a chave Porque do jeito que a indústria tá indo Vai ficar difícil de tu investir tipo E Eu sou o Leandro, esse aqui é o de players O Bobon aí do lado é o Thiago E hoje a gente vai falar sobre o nosso pequeno amor dos jogos indies Porque tá embaçado Não só porque os tipo E, os minstri estão ajudando Mas porque tá saindo coisa boa atrás de coisa boa Seguindo o padrão já desse lado da indústria E eu sempre gosto de falar que é o que move a criatividade, tá ligado? É onde refresca, é onde traz algo novo, é onde eles podem experimentar coisas E essas coisas que são, que dão certo Os minstri pegam lá umas pitadas aqui, pitadas ali Pra colocar nos jogos grandes ali Mas eu não sou débil, o Thiago Entra, ele vai falar mais sobre isso Mas a gente sabe que O lado dos grandes, o risco é um pouco maior De eles estarem pisando em territórios que eles não sabem qual vai ser o retorno Os índios têm essa liberdade e até certo ponto Eles que criaram isso também, né? É Porque também é isso aí, a gente tem que lembrar Que é a famosa fratura auto-infringida Não é porque, ai não, tadinhos deles, eles não podem arriscar Eles poderiam, eles que criaram esse monstro É, ainda mais quando você é boconhada por uma empresa grande, né? Sim Você tava ali, no teu cantinho, tudo bem Se é um AAA e tal, mas você tá ali Após o momento que vem uma maior que você Começa a dar pitada editorial No que tem que fazer ou deixar de fazer Aí você perde toda aquela Aquela Aquele frescor, né? De trazer algo realmente inovador, tá ligado? E eu acho que a gente vai trazer alguns exemplos dos jogos que a gente jogou Pra poder provar pra vocês Por que a gente acha isso, tá? A gente tem sido surpreendido bastante Eu acho que esse ano A gente tá em maio Eu não lembro qual tipo aí novo que eu joguei Cara, isso que eu tava pensando Novo, novo, desse ano Eu tava pensando nisso, porque assim Talvez a gente ainda esteja numa ressaca Fudida Por causa do ano passado Porque Ano passado foi tão recheado De lançamento Grande Que eu não sei se você tem essa impressão Mas eu terminei o ano Empapuçado, cara Sim Eu terminei o ano Que eu falei, mano O cara podia ficar uns Seis meses aí Sem lançar nada E foi um atrás do outro, né? Não teve o tempo Pra respirar Um atrás do outro É um jogo de oito horinhas Tá ligado? Tipo, oito horas Você não tem um negócio Eu de Baldur's Gate Beleza, adorei o jogo Mas eu fiz Duzentas e trinta horas É muita coisa É muita coisa, cara Não dá Foram excelentes Mas assim, cara Eu não sei quando Eu vou ter saco Pra entrar num negócio Desse tamanho de novo Sabe? É muito É Sei lá Então eu acho que junta A ressaca que a gente tá Do ano passado Esse ano De expressivo Eu acho que teve o Dragon's Dogma 2 Que inclusive É, que você jogou Nem curti tanto Que eu nem gostei tanto Tanto que eu joguei Quinze horinhas Abandonei Tipo, não Não me pegou Não sei se não é o momento Não sei se Se o jogo não é legal Também Não sei, cara Enfim Eu só não tava com o saco Pra jogar a parada E, cara E o que tá me pegando São os índices, cara O que tá me mantendo Motivado a jogar É tudo jogo pequenininho É tudo jogo Nem todos são pequenos De tempo, né Tem muita coisa aí Que Mas, cara Eu não sei É o que você falou Do frescor, sabe Parece que a gente É Você vai ver um triple A Pô, beleza Dragon's Dog Não, tal Não sei o que É um jogo único Se você parar pra pensar Mas ele ainda é tão Igual a tanta outra coisa Que a gente jogou Cara Tipo, sei lá A gente tava jogando Elden Ring E ia até outro dia Sabe E assim Por mais que sejam Coisas bem diferentes Ainda tem muita coisa ali Que é Que um puxa do outro Sabe Que é meio Eu considero O Dragon's Dog Meio que uma Uma linha Num mundo Onde Souls Nunca se popularizou Sabe O que se popularizou Foi o Dragon's Dog Mas, cara Eu não sei, cara Ainda tem muita coisa Que me remete Me puxa E eu falo Ah, mano Tô afim, cara Ainda mais quando você joga Uma coisa que lembra a outra Você 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 acaba Parece que você tá jogando A mesma coisa Sendo que o jogo é diferente Não é Sim Eu tô jogando Returnal Returnal é de 2021? 22? 21 Eu acho Pronto Eu fui começar a jogar agora E eu Cara É assim É um dos melhores jogos Que eu já joguei Tá ligado Porque É uma pára Incrível É incrível E ele tem essa pegada Roguelike E ele tem essa pegada Em Metroidvania Tem nele Tá ligado E eu acho isso Ele tem essa pegada Estranha É Isso que é foda Porque ele vem Da Housemarque Que é um estúdio Conhecido Por jogos Mais arcade Mas E eles Enfiam uma narrativa Ali Mas sem perder O lance Do arcade É Ele trouxe Ele fez aquele Ex-Machina Como é que é? Uma China Ex-Machina Ex-Machina E tem o Puta Teve um do começo Do PS4 Se eu não me engano O Resogun é deles Não é? Não lembra Eu acho que era o Resogun Se eu não me engano É deles Mas é o que você falou Eles não perderam Essa Ex-Machina Ex-Machina Eles não perderam Esse DNA deles Do arcade Porque o Retrano Tem muito de arcade E aí Tu falou Eles metem Uma narrativa Que Talvez Pode ser Pode ser Que simpatia Que não Porque esses jogos Mais Mainstream Pesados Perdem alguma história Perdem uma narrativa Que encaixou Perfeitamente No jogado Aí Tem muito a ver Com o que você está jogando E aí Você tem ali O Roguelike Que eles trabalharam Nos jogos passados dele E ainda Ele mete Um hospital De metal de venda Que é irado Entendeu? Então Esse tipo de coisa O jogo O Thiago vai fazer Um vídeo Do Immortals Do AVE1 Que é um tipo OE também Mas está jogando Fora de época Entendeu? E aí Você sente Um negócio diferente Aí quando você fica O mesmo ritmo A mesma coisa A mesma Eu joguei O Mirage Esse ano Se não me engano No começo do ano Sabe? Passou o Sisco de Mirage Saiu agora Para PC O Tsushima O Ghost of Tsushima É Eu amo O Ghost of Tsushima Mas eu não Tu não quer jogar de novo Entendeu? Olhei o bagulho Eu falei Ah, mano Não, cara Não dá mais É, eu estou Eu estou para jogar O DLC do God of War Vou rolar Mas eu vou deixar Passar bem Tentei Começar umas Três vezes lá O Forbidden West Não consegui Fui jogar o Jedi Survival Lá dos Tawars Não consegui Então Eu não consigo Engrenar Nisso daí Em compensação Nos índices Cara Eu acho legal Porque eles Estapolam A nossa expectativa Sim O exemplo Que eu vou dar É o jogo Indica É Que é publicado Pela Eleven Beat É Acho que eu até comentei Isso no podcast Que a gente participou Do Perum E a Eleven Beat É a A24 Dos videogames Que tudo que é esquisito Fora do comum Parece que está indo Para lá Entendeu E Indica Tem essa vibe Muito de um filme Da A24 Se você gosta De um filme Da A24 Se você jogar Indica Olha Tem uma freira Não sei como é Os cargos Da freira Mas ela é uma Antes de chegar a freira Mas ela é uma freira E aí está Ela no convento E tal E ela é uma pessoa Que ninguém gosta dela Tá ligado Todo mundo No negócio Parece dela Mas ela Continua a freira No negócio dela E aí você vai entendendo Os problemas que ela tem E que às vezes Faz transparecer Para os outros Porque simplesmente Ela é uma freira Que escuta o diabo Então o diabo O diabo Fala com ela E ela conversa com ele Na mente dela É assim É um bagulho Absurdo Tá ligado Tanto que é tão absurdo Que tem a parte Que ela vai Se tornar freira E aí está Não sei se é o bispo Se é o padre Lá Fazendo a cerimônia E aí tem uma freira Morta do lado Desse bispo Desse padre E aí do nada Começa aí um homenzinho Do nariz da freira E ela olha Ela vem assim Ela fica espantada Ela se concentra de volta Não sei o que lá E aí o maluco Sai do nariz da freira Pula no padre E aí ela se assusta Derruba o negócio Do padre lá E aí Dá uma missão pra ela Que já está um saco cheio dela Para ter uma missão Eu tenho uma missão Eu tenho um objetivo No jogo Que você tem que pegar Cinco baldes de água Tá Cinco baldes de água Mas assim Literalmente Você pegar os cinco baldes Você pega um balde Lá na cara do cacete Aí você vai até o poço Desce o balde do poço Traz de volta Põe a porra D'água no balde E vai lá Bagulho demorado Chato É chato Pra sair uma pessoa Lá de dentro do bagulho Jogar Toda que você Coletou Por 20 minutos Fora Eu fiquei puto Eu fiquei puto Imagina Você fica puto Porque aí você Começa a criar Empatia Pela personagem Que você está jogando E por que todo mundo Me odeia Tá ligado Aí eles te pegam E a A missão principal Ela te toma Carta Você não pode Abrir essa carta Você tem que Pegar essa carta Com uma pessoa Doutora da cidade É uma Rússia alternativa Do século XIX Que se passa a história E aí você vai Perambulando E você conta Uma espécie de soldado Fugitivo Sei lá E aí começa Te acompanhar Essa jornada E aí tem duas mecânicas Que é muito legal Desse jogo Que uma Em alguns momentos Ele meio que Quebra O espaço-tempo Então tu está Num celeiro E aí você entra O cenário Ele quebra E aí fica tudo Vermelho Aí o que você tem que fazer Você tem que Ter um botão Que você pode orar Ou rezar Ela começa a rezar Aí o cenário Encaixa de volta Aí você Acha onde você tem que ir E tal Pô Eu não consigo ir mais Aí você para de rezar O cenário Quebra de novo Pra você Passar pro outro lado Aí você reza Entendeu Cara Eu achei isso irado Irado mesmo Tá ligado E uma outra coisa É que eles Momentos do jogo Eles É Muda o estilo do jogo Então você está ali É meio que um Falto de realismo O gráfico é bem bonito É um jogo indie Tá Mas Tu vê assim Como eles fazem A questão da roupa Da roupa da freira O vento batendo É muito perfeito O jeito que eles fizeram E eles trocam Esse estilo de arte Com um jogo de aventura Pixelado Então toda vez Que eles mudam Pra essa outra Perspectiva Estilo de arte É pra contar O passado dela Então a gente vai saber Como era A vida da Indica Antes E tipo É plataforma Iazê mesmo Tem que pegar Moedinha Pra passar Pro lugar Que curioso Cara Ele quebra sim O bagulho Tá ligado E é interessante Aí tem umas horas Que você tem que Acender vela Pros quadros de Jesus Lá Aí você acende a vela E você ganha as moedinhas E a moedinha Você escolhe Se você quer Humildade Se você quer Outras coisas lá Negócio de freira Só que o jogo fala É não perca tempo Negócio de freira É negócio de freira Não sei E aí ele O jogo fala Não perca tempo Coletando moedas Você fala Porra Vai evoluir a freira Eu tenho que pegar moeda Porque eu tenho que pegar moeda Tá ligado O jogo brinca com você O tempo todo É Tem a questão da Indica De ela ser uma freira De ela estar sendo provada Tem a questão do diabo Falando no seu ouvido E ela retrucando com o diabo E quando você conta esse cara O diabo começa a provocar ela Tipo Ah O cara tá querendo se chegar Pro teu lado Que não sei o que Tu não vai cair na dele Cara É um absurdo o jogo É um absurdo De terror Não é de terror Não é Não é É como se fosse um Oak Simulator Só que você tem alguns Quebra-cabeça Pra resolver Entendeu Ah pô Quebrou ali Você não consegue Passar por um caminho Aí tem que descobrir Como é que é Ah tô Tô chegando ao outro lado E tem dois elevadores Só que um elevador Todo o setting dele Assim no trailer Você vê Cara Tem muita pegada De jogo de terror Sim Tem muito Você olha Caralho E assim E não é um jogo De terror De boinha Tá ligado Ele tem pinta De ser um jogo De terror Assustador É porque eu acho Que ele pega Muito dessa questão Do psicológico De ela ser provada Que assim Quando Eu já fui Da igreja evangélica Tá gente Então quando você Entra Uma parada dessa Você é provado Toda hora Então tudo que você Tá aprendendo ali Você tem que Levar ele pra sua vida Ainda mais uma pessoa Que decidiu Não Eu vou ser uma freira Não O bagulho é É Bem pior Entendeu Elas tem É Eu até vi uma Uma série de uma freira Também esses dias Mrs. Davis É de comédia Tá Mas a principal É uma freira E elas tem Três Ah Esqueci o nome Não é regra Como se fosse Leis delas lá E uma é Tipo Não pode ter relação Não pode ter Bens próprios Esses bagulhos assim Então elas são Provadas sempre Né Então tu imagina A pessoa que tá Nesse caminho E aí o diabo Tá lá Sabe E ela se comunica Com ele Então É um jogo diferente Não é É aquilo que a gente fala É chato falar Mas é um jogo Que não é pra todo mundo Ninguém vai Não é qualquer um Que vai entrar E assim É um jogo de vibe É Você tem que estar Naquele momento Pra jogar Sim Porque é o tipo de jogo Que não adianta Sei lá Que nem a gente Falou recentemente Sobre o Gone Home Não é um jogo Não é um jogo Que se você tiver Afim de dar tiro Não Você querer o bagulho Cara Que você não vai Entendeu É um jogo Que você tem que estar Naquele momento certo Pra jogar E curtir É se você gosta Do estilo Porque ele é Walk Simulator Tá Ele vai seguir Essa linha Pra quem tem mais Mais Diálogo Você tá com outra pessoa Ali É Tem história rolando Eles tem essa quebra O legal é isso Que ele dá essa quebra Do Walk Simulator E te põe num Pixelado de aventura Então Porra Dá 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 É tipo É como se ele Aquecesse A vontade de jogar Sabe Então ele sabe Como tá ficando Naquele marasmo Tá ficando Naquela mesmice De jogo Ele quebra Joga uma parada É tipo a Naughty Dog Que faz nos jogos dela Tá ligado A Naughty Dog Ela equilibra bem A narrativa A ação A narrativa A ação Não Mas não vem falar De Naughty Dog Que a gente tá aqui Pra falar mal Não Eu tô falando assim É que uma coisa Bebe da outra Não adianta Leandro Isso aqui é sobre índice Não vem Não vem com Naughty Dog Aqui não Não Eu tenho que falar Porque não adianta Um bebe do outro Eu indico Ele bebe Dessa questão Ele equilibra bem Porque realmente Ele encaixa A questão Da aventura Lá Pixelada No momento que o jogo Tá ficando Não que o jogo Tá ficando chato Mas tá ficando cansativo Tu fala assim Já deu meia hora Quanto tempo Não vou parar Aí ele mete Esse estilo Mais agitado Entendeu É que é a parada Que assim O que me pega No indie É isso Que nem por exemplo Eu lembro Quando a gente Quando lançou Inscription Que a gente ficou maluco A gente ficou Caralho mano Que Que porra é essa Porque ele começa Como um joguinho De carta Que você acha Ah beleza Só que é um jogo De carta Onde você pode Levantar da mesa Então você levanta Da mesa Explora a sala E tal Caraca Aí de repente Você vê Tipo mano O cara arranca Um olho seu Tá ligado Pra fazer O dente É um dente É um dente Caralho mano Mas peraí O que tá acontecendo Aí de repente Você mexe num negócio Na sala Você abre uma gaveta E tem um recado Tem uma carta Que fala com você Porra mano E tipo Eu acho louco Quando Quando o jogo Sabe É Utilizar A Como fala A limitação dele Pra te deixar Mais interessado Porque assim Pô Ele podia fazer Um personagem 3D Com todo o negócio Não Ele faz uma carta Com a animação Da carta Falando com você E você fala assim Cara Beleza Tipo Isso aqui Me deixou Muito mais Interessado Do que se entrasse Um cara agora E viesse falar comigo Tipo Se fosse um personagem Que entrasse na cabana E falasse a mesma coisa Ah mano Foda-se Agora a hora Que você pega a carta Você fala assim Não Peraí O que tá acontecendo aqui Tem alguma coisa Rolando Então eu acho muito louco Quando Que é o que você falou De tipo Triple A Eles não tem Como inovar Eles não tem É Eles tem Mas é É porque é caro Cara É aquilo Os caras Isso é um bagulho Que mais pra frente Vai se começar a falar Cada vez mais Mas A indústria Triple A Ela é insustentável Na verdade O capitalismo É insustentável Gente Mas Enfim É Não tem como A barrinha imaginária Subir pra sempre Não tem como Você Fazer mais dinheiro Vendendo O mesmo tipo de jogo Pro mesmo público Não tem como Cara Porque O Wii Na época Foi um puta De um sucesso Por quê? Porque ele tava vendendo O Wii pra mim Pra você? Não cara Ele tava vendendo O Wii Pra tia Dulce Que olhou e falou Caralho Eu posso Coisa Eu tava vendendo O Wii Pra criança De 5 anos Que viu Que chacoalhava Uma mulher Maneiro Então assim O mercado Ele é limitado Então não tem como A indústria A indústria A indústria A indústria A indústria A indústria Fica nessa Não Cada jogo Tem que ser maior Que o anterior Cada jogo Tem que ser mais caro Que o anterior Mais surpreendente Cara E é insustentável Não tem como Então Por isso que Ah não Mas eles não podem Não pode Porque realmente Ficou tão arriscado Que um fracasso Fecha o estúdio Às vezes você não precisa Nem fracassar Você pode ser um puta De um sucesso Ganhar prêmio E aí vem um filho da puta Da Microsoft Fecha o teu estúdio também Mas Então é É interessante ver Como os indies Eles se apoiam Muitas vezes Nessa limitação Pra ir pra frente Que nem Pô Eu joguei recentemente O Crypt Master E cara É um jogo Que eu vou ser Bem sincero Se você mostrar Pra muita gente A pessoa vai falar Acho que eu não quero Jogar isso aí não Porque ele é esquisito A arte Ela é Super charmosa Assim É super bonita Mas ela é estranha Ela Ele tem É um 3D Mas Trabalhando com animação E ele só usa Preto E só usa Tons de cinza Então branco E tons de cinza Ele tem Uma Uma pegada Assim A vibe Do cenário Também Ela é bem Bem diferente Cara É um negócio Que você não Sei lá Você tá acostumado Se eu tentar falar Pra você Não O Crypt Master É igual Não tem Não tem um jogo Igual a esse Não tem E aí ele tem Essa vibe De tipo Pô Pra você Executar As suas ações Você tem que Digitar a palavra No teclado Então assim Tem outros jogos Que fazem isso Tipo aquele Epistory É Tem um outro Do mesmo Os caras Do Paul World Tem outros jogos Que fazem isso Mas ele faz De um jeito Que tipo assim Pô Você vai conversar Você usa A palavra no teclado Você encontra um item Você não pega o item Na hora Tipo O cara te descreve O item E aí Você pode pedir Pra ele Dar mais descrições Então por exemplo Ele abre uma caixa E dentro dessa caixa Tem um item E aí ele fala assim Ah É um negócio redondo Aí você fala Tá Mas e aí O que que isso te lembra E aí ele fala Ah Isso aqui me lembra Algo que as pessoas Utilizavam preso no braço Aí você fala Tá Mas Aí você pode digitar Pra ele Fio Tá ligado Pra ele sentir a parada Então ele sente Aí ele fala Ah É de madeira Com alguns elementos De metal Aí você fala Pô É um escudo Aí ele Ah É um escudo Então você ganha um escudo Dessa forma Sabe Você ganha Ganha as paradas Do jogo Desse jeito É uma parada Que pra muita gente Pode parecer Sem graça Mas Em todo o contexto Ali Eu tava tão envolvido Que eu falei Caralho Isso aqui é genial Isso aqui é genial Eu sentei Eu tava Eu fui entrar num lugar E aí ele tinha um Tinha um rato Preso numa gaiola Eu falei com o rato Aí ele parou De falar comigo Começou a só dar risada E tinha uma porta Que eu tinha que passar Que eu tinha que passar Que tinha um guardião Um olho É um olho gigantão Assim Ficou olhando pra você E o olho Olhou Eu cheguei Fui falar com o olho O olho falou O que você quer aqui E você só pode responder Com palavras simples É uma palavra única E aí pô Eu não sabia o que dizer E eu tava atrás Das coroas Dos reis Que tinham morrido Porque eu tinha que Achar essas coroas Pra me passar Por um rei Então O bagulho vai indo Nessa A história flui muito bem E aí eu falei Ah Eu quero as coroas Eu escrevi coroas Aí o cara chegou E tipo Não Você não pode entrar aqui Você é um saqueador E fechou a porta Na minha cara E foda-se E o rato Começou a achar um bico Caralho mano Quão burro você é Você acabou de falar Pro cara Que você ia saquear a tumba Eu falei Caralho é mesmo Eu sou burro mesmo Não faz sentido Mas É da hora Como Eu fiz exatamente O jogo reage A que você fez Exatamente E eu fiz exatamente O que o desenvolvedor Esperava que eu fizesse Tá ligado Poderia falar Qualquer outra coisa Poderia Mas eu falei O bagulho Pra rolar essa parada E talvez Uma pessoa mais inteligente Que eu Não vai ver aquilo Mas é muito louco O jogo É um jogo Minúsculo E ele reage Ele entende O que você tá falando Sabe Tipo Você começa A atirar um barato Com o Crypt Master Você pode fazer Cosguinha nele Tipo Ele fica puto Sabe Ele fica É muito foda Cara Essa inventividade Que eu acho que eu tenho Sentido falta Sabe No Triple A Recentemente Eu gozava Porque eu tenho jogado Muita coisa antiga Também E antigamente Tinha muita coisa Assim Muita coisa Que você pega Pra jogar E você Porra Naquela época Era isso Naquela época Tinha isso Que você começa A recordar das coisas Que hoje em dia Se perdeu Hoje Cara É o que eu falei Eu não Eu não tenho vontade De parar E pegar algum jogo Tipo Eu pra jogar Eu joguei O Animal Eu joguei O Tipe Que é Graça Tá vindo um monte De indie Por aí E cara Comecei a jogar Darkwood de novo Então quer dizer É melhor Eu rejogo a coisa Que eu já joguei Que eu sei Que eu vou Que eu esperar E às vezes Eu posso me surpreender Mesmo tendo jogado Porque Eu posso seguir Por outros caminhos E tal O que Me arriscar Tem a parada Do conforto Também Também Você jogar algo Conhecer Como eu falei Pô Vem Já terminei Meia dúzia De vezes Joguei de novo Mas tipo assim É legal pra caralho Pra caralho O jogo E eu acho Que tem um ponto Aí também Que Hoje em dia O espaço Tá encurtando Então você vê assim Ou você É um triple A De 200 milhões de dólares Ou você é um indie Pequenininho De coisa Antes a gente tinha O double A Que a gente falava E o espaço E o espaço Do double A Ele tá cada vez Mais reduzido Sei lá No passado A gente teve Um hi-fi rush Que ele Tem um orçamento Diminuto Pra fazer Por mais Que ele venha Vinha da Tango Que fazia Parte da Microsoft Até os filhos da puta Fecharem Mas assim É O orçamento Era pequenininho E pô Puta Num bagulho Diferente Inventivo Todo mundo adorou Pô A pregueteio Também é considerada Double A Agora a gente teve Aí Saiu hoje O Senua Saga Que também Se você parar Pra pensar Ele não é um triple A É um joguinho De 10 horas Cara Um joguinho Tipo assim Puta É Tecnicamente Muito bem feito Porque a Ninja Theory É foda Mas assim Cara Quantos jogos A gente vê Desse jeito Entendeu Você vê aí A Microsoft Fechou a Tango Fechou a Arcane Austin Fechou uma outra Que eu não me lembro O nome A Roundhouse É A Roundhouse É Aí agora A gente tem aí O A Ninja Theory Eu duvido Que ela vai continuar aberta Cara Eu duvido Mano Aposto Sei lá Mano Não vou apostar Porque Mas assim Cara Depois do recado Que o Donald Veio lá Foi foda Você acha difícil Os caras fecharem A Ninja Theory agora Vão fechar Cara Então assim O espaço Pra jogo Desse tamanho Ele tá sendo cortado A Square Recentemente Pô Você teve aí na Square A Aquele Triangle Strategy Você teve o On Stars Como que chama O outro Que saiu O segundo Octopath Traveler Fudido Que eram os jogos De Mid-Tier Da Square A Square falou Acabou A gente não vai fazer mais isso Cortou Sabe A Microsoft É a mesma linha Tipo Assim Eles são loucos Porque Vem o Veteburi Falar que eles querem Jogos menores Que ganhem prêmios Mas ao mesmo tempo Fecha os estúdios Que fazem isso Então Mas esse bagulho aí Também Acho que tem Assim Não é culpa nossa Mas tem um pouco De culpa nossa Porque é aquela Quando fecha Um estúdio Quando A Square Vem e fala Um bagulho desse Ah Vamos só focar No Triple E Eles estão se baseando No número de venda Certo E aí A pessoa que reclama De que Ah pô A Square Vai abandonar Esse Da segunda Pateleira aí Ah A Microsoft Fechou Arcane A Microsoft Fechou Mas Quantos jogaram Dishonored Jogou Prey Não Mas Quanto jogaram O jogo Da Square Enix Que não era Final Fantasy 7 Final Fantasy 15 Quantos jogaram Mas é a perspectiva Da Square Também É isso que é Foda Porque olha só Como a barrinha Tem que subir Sempre Você pega aí A Square Gastou Sei lá Fazer um Octopath Traveler Ela investiu Sei lá 20 milhões Tô chutando Não tenho Número Se alguém tiver Pode colocar aí No comentário Mas enfim Gastou 20 milhões Aí A parada Vendeu Até posso Pesquisar aqui Mas assim Sei lá A parada Vendeu Um milhão e meio Cara Um milhão e meio É jogo Pra caralho É um bagulho Absurdo Você tá vendendo Um milhão e meio A 50 dólares Porque ele não era De preço cheio Se eu não me engano Caralho Bicho Você tá fazendo Dinheiro Pra caralho Valeu a pena Só que uma Square Não é o suficiente A Square Quando era A Crystal Dynamics Era deles O Tomb Raider Vendeu 4 milhões 5 milhões Sei lá Os caras falaram Que era uma merda Bicho Calma lá Tá ligado Então Isso que é foda também Tem essa perspectiva Irreal da indústria Que não tem como Entendeu Então tipo assim Pô A gente tá cada vez mais Esses estúdios Menores Aconteceu com o Desgoni Desgoni foi uma coisa Desgoni a Sony Queria que vendesse Horrores Não vendeu horrores Mas o Desgoni é um jogo Muito mais caro Tudo bem Mas aí veio Tá falando Mas a questão da Square É isso O criador Desgoni Vem e falou Pô Mas poucas pessoas Comparam o jogo Os pessoas jogaram o jogo Então Se a Sony Vê que Pô O jogo Ela gastou Não vendeu Mas aí Mas essa Mas o ponto É exatamente esse Desgoni Era um Triple A Ele foi investido No orçamento De Triple A Ele era vendido Como um Triple A E você espera Venda de Triple A Um Octopath Traveler Da vida Não tem o mesmo orçamento É a mesma coisa Tipo Sei lá A Plague Tale Pode ter certeza Que ele não vendeu O que vende Um God of War Não Tá ligado Mas não tem a mesma coisa Pra fazer Então assim No frigir dos ovos O A Plague Tale Talvez seja um sucesso Até maior Do que o God of War É porque a Focus Ela mira Já sabendo O quanto Ela vai tirar Também Entendeu Então aí Pô Você tem uma Focus Que faz isso Você tem uma Devolver Que investe A Devolver É jogo menor Ainda Acho que Tirando a Focus Quem mais Que tá Atrás De uns Double A Eu não consigo pensar Entendeu Porque Tiny Build Pequenininho Devolver Pequenininho O Ai Como chama A 44 Vai fazer agora Aquele Friendstock Que você pega Pra ver o jogo É mais ou menos Um Double A Eles tinham feito O Ash O Ash era um Wind Mas esse Friendstock Tá pra É teve For Spoken Da Square Também Que também Não vendeu É Quem joga Fala que é legal O jogo Fala que não é legal Mas aí Fica nessa Vai Não vai Não vai Mas aí Eu tô com Um negócio Da Devolver Também Não é muito Fácil É Não é Porque você Fala um jogo Indo Você vai Publicar Ele Porque Isso também Casa Com o que Tava falando Quando a Microsoft Fechou Lá os Estúdios É O O O Dono lá Do Fundador Da Moon Da Moon Estúdios Que fez o Oli E tal E na época Do Oli Era da Microsoft É Houve esse Papo Da Moon Estúdios Ser Comprada Para a Microsoft Ele Negou Ele Ele recuou E aí Tem um Cara Que eu Gosto Para Caraca Dele Que é o Thomas Brush Ele Fez o Jogo Never Song E o Outro É O O O Tem um Canal Do Youtube Sobre Desenvolvimento De Games Que é Espetacular Spring Spring Stripe Primeiro Depois Ele Fez Never Song Gosto Pra Caraca Never Song E aí Tá Fazendo Um Jogo Que é Tipo Um FPS Imersivo Uma Vibe Battle Shock Doida Só que Enquanto Tá Fazendo Esse Jogo Ele Tinha Feito Um Outro Joguinho De Ação Meio Soul Like Zinho Mas Bem Indie Mesmo Acho Não sei Se era Ele Sozinho Ou Com Outro Amigo Com Deve Entendeu Então Tem Isso Também Pode Acontecer Então Muitos Deves E aí A gente volta Lá No papo Lá No começo Quando O estúdio Deixe Tipo Aí Fecha A gente Viu Muitos Estúdios Fazer Isso Lá Trás Se a gente Pegar Irrational Games Lá Trás Fez Bioshock Já São Pessoas Que Saiu Da Look In Glass Que Foi Do System Shock De Outros Jogos Assim E O Entendeu Teve Lógico Ken Levine Saiu Pra Fazer O Dele Teve O Jordan Thomas Pra Fazer O Dele O Maluco Fez O Gonny Romance Pra Fazer Dele Então Vai Separando E O Cara Do Decalista Protocol Lá Que Se Comprar Que O Pessoal Da I.O. Interactive Isso Eles Compraram Se Compraram De volta A própria Band A Sony Acabou Comprando Mas Eles Compraram A independência Deles Da Activision E Depois Caíram De novo Na Sony Mas Enfim Tem Galera Que Tem O Sun Lake A Remedy É Dele Ele Não Se Vende Ele Faz O Jogo Ele Quer A Gente Elogia Os Jogos Que Não Vendem O Esperado Não Vende O Tanto Que Elogia O Kojima Independente É Criativamente Ele é Independente Ele não Precisa De Um Estúdio Grande Para Fazer O Que Ele Quer Ele É Isso Que Eu Falar Ele Independente Inclusive No Cerne Da Palavra Tá Porque É O Mesmo Caso Da Galera Dalarian Ele É Um Cara Que Assim Ele Tem Nome Para Isso Ele Tem Equipe Para Isso E Ele Pode Chegar E Falar Galera Eu Vou Fazer Isso Aqui E As Pessoas Compram Compram Só Que Assim Você É A Publicadora Kojima Chega Para Você Fala Irmão Tem Um Jogo Você Quer Você Consegue Imaginar O O Cara Chegar E Fala Assim Sei Não Obrigado Bicho Não Vai Acontecer É O Próximo Jogo Da Larian Depois Do Que Foi Bom Dos Gates Você Acha Que A Larian Vai Ter Problema Para Fazer Qualquer Coisa No Próximo Jogo Dela Sabe E Eles Não Devem Porra Nenhuma Para Ninguém Eles Levam O Tempo Que Eles Quiserem Eles Fazem Do Que Eles Quiserem Não Tem Que Ficar Agradando Acionista Investidor Que Acaba Estagando Muito Estúdio Que Tinha Uma Linha Editorial Boa Tinha Um DNA Próprio Ali Para Fazer Os Jogos Que A gente Estava Acostumado A Jogar Vem Uma Empresa Grande Não Agora Você Vai Fazer Mais Isso Fazer Aquilo O Cara Até Tenta Implementar O Que Ele Fazia Antes Num Projeto Novo Mas Cara O Mercado Vai Te Pedir Outra Coisa Kickstarter Muitos Estão Conseguindo Se Autopublicar Então Não Depende De Uma Publisher As Vezes Pega Uma Empresa De PR Só Para Fazer Divulgação Market E Tal Mas Eles Não Se Vendem Para Perder Porcentagem Nem Nada E É Da Onde Saem Os Melhores Produtos Do Meu Ponto De Vista Cara Porque A gente Acompanha Um Monte De Indie No Twitter Um De Dev Indie E Os Caras Compartilham Uma Coisa Ali Uma Coisa Aqui Uma Mecânica Que o Fez Um Efeito Ali E Você Vê Não Que Os Caras Do AAA Não Tenham Paixão Não É Isso Mas Esses Caras Indie Eles Mostram Quanto Eles Amam Porque Assim Eles Dependem 100% Do Sucesso Daquele Jogo Entendeu Tem Um Jogo Lá O Balatro Que É Um Jogo De Carta Sensacional Vendeu Pra Caraco Entendeu É Um Jogo Que É Assim É Pra Você Comprar É Barato Não Jogo Caro Só Que Você Vai Ter Hora De Diversão Entendeu Cara Ele É Um Sifão De Vida É É É É Igual Vampire Survivors É O Tipo De Jogo Você Vai Pegar Para Jogar E Assim Você Fala Assim Ah Mano Vou Jogar Meia Horinha Quando Você Olha Aconteceu Isso Comigo Hoje Eu Tive Um Acidente Aí Tô Tendo Que Ficar Com A Perna Levantada E Eu Tô Jogando No Steam Dex Aí Eu ia Sair Hoje Pra Ver Minha Mãe E Falei Ah Mano Vou Jogar Um Pouquinho Antes Cara Eu Ia Jogar Um Pouquinho Quando Hora e Meia Tinha Passado Falei Não Calma Cara Eu Tenho Que Então Cara São Jogos Que Inclusive Eles Se Apoiam Em Mecânica E Não Precisa Se Preocupar Necessariamente Com A Melhor Cinemática Do Mundo Com A Melhor É Ele Sabe Ser Envolvente Com Mecânica Envolvente Que Nem Você Falou Do Indica Uma História Envolvente Sabe Com Uma Ambientação Você Chegou A Ver Ah É O Da Linguagem Eu Tenho Ele Mas Não Joguei Mas Eu Maluco É Genial É Um Negócio Assim Sabe Aquele Aquele Jogo De Investigação Que A gente Sempre Fala Do Sherlock Holmes E Fala Porra Tal Cara Shanks of Senar Ele Te Leva Por Essa Linha Ele Olha Assim Você Começa A Conversar Com Os Bichinhos E Os Bichinhos Fala E Ele Te Dá Um Menu Onde Você Consegue Pegar Os Ideogramas Que O Bichinho Tá Falando E Jogar Hipóteses Do Que Você Acha Que É E Em Algum Momento O Jogo Joga Pra Você Irmão Isso Aqui O Que É Vai Jogando Acho Que Isso Aqui É Uma Saudação Acho Que Isso Aqui É Abrir Porta Acho Que Isso Aqui É Fechar Porta E Aí Você Vai Jogando E Você Vai Montando O Quebra Cabeça Só Que Ele É O Jogo Deixa Você Montar Como Você Quiser Não É Um Negócio Que Fica Não É Ah Não Preenche Lacuna Preenche Lacuna Preenche Lacuna Igual Tem Muito Jogo De Investigação Que É Isso Ele Ele Não Quer Que Você Pense Ele Quer Que Você Não Se Frustre Nada Sabe Ele Quer Porque Um Triple A Se Você Ligou O Jogo Se Frustrou Em 15 Minutos Você Para De Jogar Pede Reembolso Conta Para mais 20 Amigos Que é Uma Merda O jogo O Indy Ele Tem Também Essa Essa Prerrogativa De Ele Poder Chegar E Falar Se 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 Frustrar Eu Só Lamento Aqui A Parada É Para Adulto Sei Lá Eu Comecei A Jogar O Cyberman Hunt 2 Eu Já Tinha Jogado 1 Então Eu Já Sabia O Que Esperar Mas Eu Comecei A Jogar O 2 Eu Vi Que Eles Mexeram Nessa Parada Da Frustração Ele Tem Um Tutorial Bem Longo Aonde É Isso Ele Te Mostra O que Você Tem Que Fazer Você Vai Preenchendo Lacuna E Aí Você segue Meio Que Um Roteirinho Aí Falei Puta Que Bosta Perdeu A Essência Tá Ligado De repente Ele Chega Assim Falei Então Irmão A A Jogar Conseguir Um E-mail Desse Cara Aqui Tá Mas E E Aí Se Vira Cá É Dá Seus pulos Eu Te Trouxe Até Aqui Agora Você Dá Seus pulos Pô E Aí Você Tem Que Fazer Todo Um Esquema De Engenharia Social De Entrar No Tem No No Mundo Lá Tem O Twitter Do Cara O Facebook Do Cara E Você Manda O e-mail Do Cara Tentando Pegar A Senha Dele Só Que Pô Que Ele Gosta Tem Informações Porra Cara É Genial Sabe Beleza Te ensinei Agora Eu solto Sua mão E você se vira Coisa com o AAA Não tem como fazer Se não tiver Mastigadinho Se não tiver 283 Ícones Pra você Seguir Quem consegue Fazer isso Uma FromSoftware Da vida Um Kojima Da vida Consegue É Que te coloca Ali Você É Que Já tá Acostumado A Ao que Você vai Começar Jogar Se você joga O jogo Da From Você sabe O que vai Contra ali Entendeu Se você joga O jogo Do Kojima É isso O Animal Well O Animal Não te explica Porra Nenhuma Nada Nada Você começa A jogar Com uma Batata Ambulante Lá Que porra Que é Aquela E você vai Andando E acabou Que você pega O mapa Pum Beleza Peguei O mapa Acabou Que você pega Uma Mola Mas o que Eu vou fazer Com essa Mola Você Que Que descobrir O mundo É teu É que nem O Dark O Dark O Dark Não te ensina Nada Você vai Jogando Você vai Porra O jogo Tá andando Na floresta Daqui a pouco Tá escuro Aí o jogo Fala Ó Tá ficando escuro Procura um abrigo Mas porra Por que Aí você vai Você entra na casa Se fecha É Aí você se fecha Pô Tá vindo um monstro Aí você começa Entendeu O jogo Entendeu Então gente É Nosso papo hoje Foi sobre isso Porque Assim De coração mesmo Eu não sei Pra onde Essa indústria vai É Pra quem Tá Se apega A pena A triple A Sinto muito Mas acho que Tá ferrado Acabou de sair O Play 5 E o Sirio Zé Que eu tô falando De Play 6 Eu tô falando De Ele não teve nada Acabou Vírgula Tem quantos anos? Quatro já De console? É Por aí Quantos jogos Justificam O Play 5? Quantos jogos Justificam O Series X? Tá ligado? Então é essa parada Também Que as vezes As pessoas Têm noção Tipo assim Pô Beleza Tipo assim Eu gosto de videogame Cara Pra mim Foda-se Se tá no Playstation Se tá no Xbox Se tá no PC Eu gosto de jogar videogame Essa é a minha parada Só que Cara O rumo Que a indústria Tá tomando É um rumo Que se você Não percebe Que ele é perigoso Pô Lá atrás Tem um vídeo Da gente falando sobre isso Ou podcast Não lembro Lá atrás Quando a Microsoft Começou a comprar tudo A gente falou sobre isso A gente falou Ó É legal? É legal É Game Pass É legal? É legal Mas é foda também É um bagulho Que lá na frente Vai vir morder a nossa bunda É o que tá acontecendo Agora com o fechamento De estúdio Você teve aí O Helldivers 2 Puta sucesso O bagulho Caralho Estourando E tal Aí a Sony Chega e fala assim Ó A partir de agora Aí por conta De problemas técnicos No início Do lançamento Eles não deixaram Eles falaram Não precisa de conta Da PSN Pra rodar o jogo E gozolândia Galera jogando E tal Agora os caras falam Não A partir do mês que vem Precisa Pô beleza Mas no meu país Não tem suporte E aí Como é que faz? Não Mas você cria em outro lugar Mas se eu cria em outro lugar Você vai me banir E aí Como é que faz? E aí Cara Foi uma revolta gigantesca Que aí é o louco Que aí mostra também Como o jogador Ele esquece o poder Que ele tem Porque O Helldivers Tem toda essa mítica De tipo assim Não A gente tá lutando Pela liberdade Pela democracia E tal E aí você passou Você ensinou A sua comunidade Que tudo que eles fazem Em grupo Você ensinou A sua comunidade Que você tá ali Lutando Por alguma coisa A hora que os caras Vieram com essa A comunidade falou Vai tomar no cu Foi lá E bombardeou A parada de review negativo Porque o bagulho Tipo assim Cara Quem manda nessa porra No final É a gente A gente é trouxa Mas no final das contas Por mais que Tipo assim Óbvio né Sendo idealista Pra caralho A gente manda Tem muita coisa Que a gente sabe Que não tem força Mas esse é o tipo De coisa que mostra Que a gente tem força Cara Tipo assim Não, peraí E aí a Sony Teve que dar pra trás Teve que olhar E falar Não, veja bem Vamos ver isso aí Por quê? Porque a parada Sabe Não é assim Que a banda toca Cara Eu entendo Quem ama Triple A Eu gosto muito Porque eu falei Puta Algum tempo atrás Você me falava No God of War Porra Quando anunciaram O God of War 2018 Caralho Tira a camisa Sai rodando Pelado na rua Mas cara Olha onde a gente chegou Sabe Olha Olha em volta Vê como as coisas estão E para pra ver Sabe quando as vezes Você sente Que você está jogando Uma parada E você não está curtindo tanto Talvez você tenha crescido Talvez não seja o momento Mas as vezes Estão jogando a mesma coisa Há muito tempo Tá ligado As vezes é isso que falta Dá uma Wind aí Wind está aí Para limpar o paladar E você surpreende Você pega um jogo Ah vamos pegar isso aqui Só passar o tempo Aí você viu Você não está passando o tempo Você está investindo tempo nele E aí você para Pô isso aqui é Wind Mas existe muito preconceito É gráfico O estilo de jogo A pessoa não toca Pelo fato de ser indie Ou pelo fato do gráfico Não corresponder Aquilo que está acostumado Já vi muita gente falar Pô vai jogar um indie no PS5 É uma plataforma É um console É feito para jogar videogame Entendeu Entendeu Ah pô Tem uma placa XTR Não sei o que lá 4.900 Não Para jogar indie Porra Sim Entendeu É um local Para jogar videogame Entendeu Então está muito Vocês estão muito presos A tecnologia AAA gente E aí vocês perdem A evolução Da criatividade No videogame É isso que está acontecendo Vocês estão perdendo Coisas boas Tem indie que não é muito bom Tem Um monte Tem Claro Tem um monte Sai 2 mil jogos por dia É Vai ter muita bosta Vai ter muita coisa Que não vai ser legal Mas Eu tenho certeza Que vai ter muita coisa Que vai te perder Até o final Que você não vai desistir Sabe onde você encontra a curadoria Curadoria de indie Aqui pô Aqui Curtiu o vídeo Já segue aí Já assina Já dá curtir Compartilha Manda para os amigos Faz o cacete Manda no Whats E o Leandro Está encaminhando para o final Antes disso Leandro 3 indies Bons Que não seja o que todo mundo indica Não vem com Hollow Knight Tá ligado Não vem com 3 indies que as pessoas vão gostar E most É maravilhoso Bom pra caralho É Buddy Simulator 1984 É muito bom Quebra a quarta parede É irado pra caralho Cara Não tem como não indicar Darkwood Desculpa mas Darkwood É Cara Eu não posso falar nada Darkwood tem que pegar Jogar e sentir Tá ligado É maravilhoso E tu Arrombado Bom Eu vou de Ready or not Foda pra caralho Tipo assim É Pra quem gosta de shooter Que fala assim Não Coffee duty Não sei o que Bom Vou jogar essa porra Joga essa parada Vê Aí você vai falar Nossa mano Tem coisa diferente aí É Deixa eu pensar Stanley Parable Muito foda também E Pensando ainda No lance Subversivo Pony Island Porra Pony Island É foda Cara Que é muito Foda Cara É um negócio Assim E obviamente Outer Wilds Não tem como Desculpa Eu não posso falar de Indie Eu sempre tenho que falar de Outer Wilds Desculpa Então é isso gente Falamos sobre Indie Demos dica pra vocês É sério Experimentem Pule a bolha Outra parte Se precisa de um território novo Sei lá No Game Pass está cheio de Indie Na Pass Plus está cheio de Indie Eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar aí na descrição O It.io Que é um site também Vários jogos experimentais Também são Indie O Steam Direto Está cheio de Demo Coisa de Demo Para testar Para você ver Meu Testa as Demos Cara Vê o que tem De novidade Aí cara Todo festival Que tem Do Steam Vem aí A gente baixa 90 Demo Você fala Caralho Mano É assim que você Conhece o jogo Gente É assim Assim que você vai falar Você vai ter vocabulário Para falar de videogame Não é só falar de Call of Duty FIFA E sei lá Assassin's Creed Assassin's Creed Fui Valeu